Paul foi morto. Eu não matei o Paul. Eu não matei o Paul. Eu não matei o Paul. Eu juro que eu não matei o Paul. Eu não matei o Paul. E aí, mundo? Como vocês estão? Espero que seja todo mundo bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e nesse vídeo eu vou falar pra vocês a minha TBR pra Maratona Literária de Inverno desse ano. Essa maratona é organizada pelo Geek Freak, que é um booktuber bem famoso, e ele faz duas vezes por ano, uma no verão e uma no inverno. E normalmente tem um tema diferente, alguns desafios, booktubers convidados também. E o tema desse ano é assassinato na biblioteca, uma vibe bem Agatha Christie, sabe? Por isso que eu vim assim com esse look. Tentei reproduzir uma coisa clássica, chique, rica, com cara de suspeita. Não sei se deu muito certo, mas o que vale é a intenção. E maratona nada mais é que um período de tempo em que a gente se propõe a ler mais do que o costume. São 15 dias de maratona, acontecem do dia 10 de julho até dia 24 de julho. Então, quando esse vídeo sair, já vai ter começado. Mas assim, não tem regra, tá? Você pode ler o que você quiser, do jeito que você quiser, só pra gente se divertir junto mesmo. Se você quiser entender mais como funciona, caso seja a sua primeira maratona, porque no começo a gente sempre fica perdido. Então eu vou deixar aqui na descrição o link pro vídeo do Geek Freaking, que ele explica tudo bonitinho, todos os detalhes. Mas antes de eu falar os livros que eu vou ler durante esses 15 dias, não se esquece de já se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. deixar o like, ativar o sininho, porque isso ajuda muito na divulgação e crescimento do canal. Acompanhar também o canal nas outras redes sociais, o Scooby, que é arroba Maiara Miranda, e o Instagram, que é arroba Estante Cósmica. Todos os livros que eu citar aqui vão ter link de compra na descrição e também um link geral pra Amazon. Comprando por esse link você ajuda muito o canal, sem mudar nada no valor da sua compra. E se você quiser pagar mais barato nos livros ou economizar em qualquer coisa que você for comprar, eu recomendo o site de Cuponomia, que é um site que mostra pra gente os cupons disponíveis em mais de 2 mil lojas. E também dá cashback, né, você usando lá o link deles pra fazer a compra, eles te devolvem uma porcentagem do valor que você gastar. Vou deixar o link pra esse site também na descrição, onde vocês podem entender melhor como funciona. E se inscrevendo nesse site pelo link que vai estar aqui, você já ganha 5 reais. Agora vamos começar, vou falar que os livros que eu vou ler pra cada desafio, ano passado eu consegui ler 15 livros durante os 15 dias, foram quase 4 mil páginas. Assim, não sei como eu consegui essa proeza. Mas ano passado eu estava de férias na época da maratona, e esse ano não estou nem de férias do trabalho, que na verdade eu não tenho férias do trabalho, nem da iniciação científica, nem da faculdade. Então, provavelmente não vou conseguir ler tanto quanto eu li ano passado, né. Mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, né, nunca se sabe. Eu vou gravar vlog, inclusive, durante a maratona. E aí depois vocês assistam pra saber se eu consegui ler todos os livros. Ah, e comenta aqui embaixo quem você acha que matou. A sua teoria aí, a sua suspeita. A Helena provavelmente vai acertar, com certeza. E comenta também os livros que você pretende ler, se você fez alguma listinha ou não. Tá, eu separei um livro pra cada um dos 5 desafios. Tudo bem que todos os livros cumprem mais de um desafio, mas eu quis deixar sim. Por motivos de... sim. Daí o primeiro desafio da família Atwood, um livro publicado originalmente antes de 2010. E a minha escolha foi um pressentimento funesto da Agatha Christie. Assim, basicamente o tema da maratona é vibe Agatha Christie, então eu não podia deixar a Agatha Christie de fora, sabe. Eu senti que eu tinha que botar um livro dela. E aí eu escolhi esse daqui porque, primeiro que eu amo a capa, nossa, eu amo essa vibe macabra, sabe, essa boneca aqui, amo. E também porque eu sei que esse aqui é um livro que tem aquele casal de detetives. A Agatha Christie tem alguns detetives famosos, né, como Hércule Poirot, a Miss Marple, e tem esse casal que é o Tommy e a Tupense Beresford. 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 Aí, eu já não sei. Tupense, Tupense, também não sei. É isso aí. E eu nunca li um livro que tivesse esse casal, já li o livro com a Miss Marple e com Hércule Poirot, mas com esse casal não. E eu queria muito conhecê-los, e por isso escolhi esse daqui. Sobre a história mesmo, não sei sobre o que se trata. Eu só sei que vou terminar de ler me sentindo burra e trouxa. Eu sempre tô achando ali que tô toda entendida do mistério, e a Agatha Christie vai lá e me engana, como sempre. E eu espero muito que eu goste. Ele é bem curto, tem, deixa eu ver, nessa edição tem 255 páginas, e a diagramação não é grande, mas também não é pequena. Então, eu acho que dá pra ler, tipo assim, em um dia, sei lá. Em um dia, se eu tiver, muito tem nada pra fazer. Mas eu acho que essa semana eu vou ter um tempinho livre, porque eu tive minhas provas um mês de semestre, e aí na última semana de julho que vai voltar a ter mais coisa, assim, pra entregar, trabalho, provas, etc. Então, eu acho que o tempo da maratona vai estar meio tranquilo. Assim, não vou estar totalmente livre, mas também não vou estar totalmente ocupada. Daí, o segundo desafio da família Sanderson, um livro de uma série que você escondeu na estante por muito tempo. E pra isso, eu escolhi Fundação, do Isaac Asimov. Ele é um autor de ficção científica, que escreveu várias obras que são consideradas clássicas. Eu gosto muito da escrita do autor, já favoritei alguns livros dele. E essa série aqui, eu tô pra ler, mas nunca leio. Óbvio, né? Porque esse é o desafio, mas enfim. Ele é um dos 22 livros que eu tenho que ler antes dos 22 anos, então eu não posso mais adiar a leitura desses livros, porque o tempo tá acabando e eu ainda não li nem metade. Daí, esse daqui é o primeiro livro da série, se eu não me engano, são seis. Tem a trilogia principal, e aí depois o autor escreveu mais três livros. Tô bem curiosa pra ler, mas esse daqui, eu não tenho certeza se é uma boa escolha. Porque assim, eu quero muito ler, mas apesar dele ser fino, eu não acho a escrita do autor tão fluida. Eu gosto da escrita dele, mas ela não é aquela coisa que me prende, que eu não consigo largar o livro, sabe? Às vezes eu tenho que penar um pouquinho pra ler, quando eu tô começando ali, demora pra engatar. Então eu sinceramente espero que esse livro não estrague minha maratona. Se ele fizer o empacar na maratona, eu não sei o que eu faço, porque não vai dar pra eu abandonar, porque eu tenho mesmo que terminar. Vocês vão ter que assistir o vlog pra saber o que eu vou decidir. O terceiro desafio é da Família Queen, um livro com uma capa predominantemente preta ou branca. E pra isso eu coloquei a Colin Hoover. Assim, pra mim, Colin Hoover é uma autora pra maratona, porque essa sim é aquela autora que tem aquela escrita tranquila, fluida, que quando você começa a ler não dá mais pra parar. Então eu acho que vai ser uma boa pra conseguir ler nesses 15 dias. É um livro que eu ouço muita gente falando bem, o pessoal fala que se que destrói corações, sabe? Faz a pessoa ficar bem triste. Vamos ver o que me aguarda, né? Não sei. Conhecendo a Colin Hoover do jeito que ela é, eu acho que vai ser bem provável. E esse é um dos livros dela que eu tô mais afim de ler. Eu tava em dúvida se eu botava esse ou Layla. Só que Layla não conseguiu encaixar em nenhum dos desafios, então ficou esse mesmo. Espero que a Dona Corru não me decepcione. Agora o desafio da família Colben. Um livro com vários elogios, mas que você sempre teve suas suspeitas sobre gostar. E pra isso eu botei Anjo Mecânico, da Cassandra Clare. É um livro de fantasia, né? Uma trilogia. Aí esse aqui é o primeiro. E esses aqui, na verdade, é pra ler depois de ter lido Instrumentos Mortais. Essa autora, ela escreve 30 mil livros e quando você vai ler um tá interligado com o outro, então você tem que ler todos pra entender. Mas, eu vou ler todos? Não. A partir dessa série eu vou ficar um pouco perdida nas referências, nas coisas, mas eu acho que não. Eu tenho pra mim que eu sei o básico dos Instrumentos Mortais. Tipo assim, eu sei que são caçadores de sombras, são runas, esse tipo de coisa. E eu acho que isso já vai ser totalmente suficiente pra eu entender essa história aqui. Será que a Cassandra Clare quer que eu leia tudo? Ela que vem aqui na minha casa, não me obriga. Essa série aqui, As Peças Infernais, pelo que eu vi nas resenhas, parece ser melhor do que a outra, que é Instrumentos Mortais. Não sei se melhor, mas me desperta mais interesse. Na verdade, a outra não me desperta nenhum interesse. E sei lá, esse livro aqui tem nota alta no Scooby, a galera fala muito bem, mas eu acho que eu vou odiar. Eu não sei porquê, mas eu tenho pra mim que eu não vou gostar. Eu também já tenho um problema, né, com essa tradutora aqui, porque ela que gosta de botar umas coisas tipo opção sexual, homossexualismo, mas vamos tentar, né? Sei lá, eu botei ele no desafio justamente, né, pra eu criar a coragem pra ler. Já tem umas 400 páginas, já é mais grossinho, então eu espero que a escrita da autora seja boa e bem fluida, pra eu não ficar empacada. Daí, o último desafio da família Green, um livro com uma média de pelo menos 4 estrelas no Scooby ou no Goodreads. Scooby e Goodreads são redes sociais de livros que as pessoas dão a nota, tal, e na real, todos os livros que eu tô botando aqui, eles cumpririam esse desafio, todos têm nota maior que 4. Mas aí, pra ficar 5 livros certinho, eu botei tipo uma história de amor do Abdi Nazemian. É um livro que se passa nos anos 90, se eu não me engano, então ele é meio que um jovem adulto com ficção histórica, e pelo que eu vi, é um livro com bastante representatividade, o personagem principal, se eu não me engano, ele é do Irã. Daí, tem uma personagem gorda, e também tem personagem LGBT. Daí, é um livro que vai falar também sobre a AIDS nessa época, né? E eu acho que eu vou gostar, é o tipo de livro que eu gosto. Livro com representatividade, assim, já é o tipo de coisa que eu gosto de ler. E livros que têm essa temática do HIV, eu já li alguns e gostei bastante, consegui aprender várias coisas que eu ainda não sabia. Esse aqui tem umas 350 páginas também, mas tem uma letra que eu achei meio pequenininha. Então, sei lá. Supostamente tem aquela linguagem mais jovial, né? Por ter protagonistas adolescentes, mas eu não sei. Então, não sei se tá sendo uma boa escolha pra maratona ou não, mas espero que sim. E aí, esses são os cinco livros que eu vou ler, mas eu também vou fazer algumas outras leituras durante a maratona. Eu tenho que alcançar as metas da nossa leitura coletiva de holocausto brasileiro. Esse aqui eu não vou ler inteiro durante a maratona, mas tenho que ler, acho que pelo menos metade. Tenho também que terminar o livro que eu já tô lendo. E com certeza eu vou querer ler algum mangá ou alguma HQ aí durante a maratona. Então, se você quiser saber se eu vou ter sucesso lendo tudo isso, é só você assistir o vlog que vai sair, né, provavelmente na semana depois que a maratona acabar. Eu, na real, não ia gravar por conta de um negócio pessoal aí, mas esse dia que eu vou gravar sim, então assistam lá depois que sair. Enfim, é isso. Acho que eu já falei tudo que tinha pra falar, mostrei tudo que eu ia ler, né. Tô meio apreensiva porque eu nunca gravei TBR, na verdade, eu nunca fiz uma TBR, tipo, eu vou pegando que dá vontade de ler, sabe? Então, eu não sei se vai dar certo ou não, se não dá certo, eu vou pagar maior micão. Mas, enfim, boa maratona pra vocês e até o próximo vídeo.